Para esta felicidade, esta energia, esta alegria e este espírito de grupo para dentro de campo. São nesses valores que acertam aquilo que é a nossa identidade. Vamos ser fortes, iguais a nós próprios. Os jogadores têm tido uma atitude extraordinária perante algumas decisões menos corretas. E eles só têm de estar prontos para a próxima jogada, disputarem no máximo das condições. Está bom, equipa, acreditamos muito em vocês. Não vou nos facilitar, a vitória vai ser nosso acertamento.